Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho. E por favor, deixem o like caso gostem do conteúdo, se inscrevam no canal caso não sejam inscritos, lembrem-se de ativar as notificações para não perderem nenhum vídeo, fiquem à vontade na seção dos comentários e compartilhem, por favor, esse vídeo, porque, novamente, é de um assunto de extrema relevância hoje em dia, não é? E como vocês podem ver pelo título, se trata de a era dos picaretas digitais e os caçadores de ilusões. E, meu irmão, eu não aguento mais, eu não aguento mais ver propaganda de multiplicador de renda e de outras ilusões financeiras aqui no YouTube, principalmente pelos shorts, não é? Shorts são os conteúdos mais processados, tá? E a maior parte dos usuários desses conteúdos são esfarelados mentais, não devemos negar. Eu, particularmente, em minha defesa, uso esses shorts mais para culinária, adoro shorts de culinária, armas, carros, ferramentas. Mas, volta e meia, a maldita plataforma fica me recomendando algum lixo básico, não é? Que é mulher dançando, com pouquíssima roupa, que é uma das coisas que mais faz sucesso nessa aba de esfarelados mentais. Animais também, que é outra coisa que faz muito sucesso, principalmente entre o mulherio. É uma coisa que eu não gosto particularmente. Eu gosto de ver bicho na natureza, cara. Bicho em vídeo já chega chato. Principalmente pet, né? Pelo amor de Deus. E aí, as malditas propagandas. Meu irmão, eu já falei. Toda essa galera do marketing é muito sabida de psicologia. Você não vê essas propagandas em vídeos meus, por exemplo. Você não vê essas propagandas em vídeos de assuntos mais alto nível. Você vê essas propagandas mais em vídeos com assuntos rarefeitos, né? Para mentes rarefeitas. Se é que você me entende, falando de forma mais elegante aqui, porque a própria plataforma e os anunciantes sabem muito bem que é mais fácil pegar trouxa justamente nesses vídeos. E aí tá lá, propaganda de multiplicador de renda. Faz o Pix de 50 reais, tu ganha 100 em uma semana, né? E aí, quanto mais você faz o Pix, mais você recebe. E aí tem aquele vídeo do Zé Felipe. Eu tenho certeza que vocês já viram, cara. Nunca vi mais gordo depois de descobrir que o Zé Felipe é um tal de um cantor aí. Mas já começa ele do lado de uma bela moça, né? Fazendo uma dancinha esdrúxula. E logo depois falando que ganhou 20 mil em uma semana com o multiplicador de renda. A maior cara de sojado, a maior cara de panaca, é exatamente o que eu vejo, sendo os maiores consumidores desse tipo de besteira. Então tem aquela estratégia da identificação, né? Fazendo o bobão ali se identificar com a personalidade na tela. Então eles botam algum famoso ali, que é muito conhecido, óbvio. Então ele vai ser o argumento de autoridade ali, né? Porque numa época de tantos esfarelados mentais, os grandes ícones vão ser atletas, atores, estrelas em geral e famosinhos, né? Eles vão deter a última palavra sobre a cultura, sobre a filosofia, sobre a intelectualidade em geral, até sobre a ciência em alguns casos. E aí logo depois dele dando depoimento que ganhou 20 mil em uma semana e tal, vem os gatilhos, né? Mostra um iPhone e uma voz, assim, muito bem convidativa, dizendo que conseguiu finalmente o seu iPhone, que é um artigo de luxo aí que praticamente todo mundo tá correndo atrás, né? É uma forma de destaque e várias outras imagens de gatilho. Que é uma pessoa qualquer com um bolo de dinheiro na mão. E aí essa voz mecânica, muito bem escolhida pra ser uma de baixa frequência ali que pega bem os gatilhos cerebrais, diz que finalmente pode ficar comprando as coisas que quiser porque o aplicativo está multiplicando a sua renda e fazendo depósitos periódicos na conta dela. E vai mostrando várias outras imagens de gatilho. Tem aquela outra propaganda também de um Zé Ruelo, o qual eu não quero nem saber quem é, nunca soube, não faço questão, que ele fica falando ali na frente de uma maleta de dinheiro com várias belas damas ali, seminuas, passando atrás, justamente pra atiçar gatilho de quê? De Kummer, não é? Vocês já conhecem o arquétipo do Kummer, do meme do Ojak, que a princípio era pra ser o viciado em masturbação e pornografia, mas passou a ser o hedonista em geral, né? O que busca prazeres rápidos a todo momento. Principalmente os sexuais. E daí tá lá, mano, o cara falando que se você botar dinheiro em tal lugar, você vai receber muito facilmente e muito rapidamente tua grana de volta. E assim, óbvio, se funcionar, o que eu duvido que funcione, é um esquema de pirâmide, a gente sabe, que é inclusive proibido por lei. Exceto quanto é do governo, né? Previdência, por exemplo. Aí é permitido porque o governo pode. Que nem jogo de azar. Jogo de azar não pode, exceto do governo, que é a loteria. Mas aí a gente já sabe, né? O Estado é a maior organização criminosa da humanidade. Mas o gado médio, ele não vai querer saber disso, cara. Ele vai, inclusive, cair nos fakes do Brasil no 777, manja. Por que você acha que essas propagandas estão em sites de entretenimento adulto? É porque lá tem todo tipo de gente, principalmente esfarelado, entendeu? Um diluído mental mesmo. E tem muita gente que cai. Meu irmão, eu não tô brincando. Pode parecer um absurdo pra gente que tem ali um mínimo conhecimento econômico. Mas tem muita gente no Bananil com menos de 80 de QI, que realmente cai nessas coisas. Por que você acha que eles deixam essas propagandas? É óbvio que é porque tem gente que cai. E a plataforma não tá nem aí, porque como eu falei, a plataforma não tem moral. Ela não tá nem aí pra julgar se o que ela está propagando é um conteúdo com alguma veracidade. Dane-se, o que importa é o lucro. É por isso que eu nem culpo a plataforma por ficar cerceando os meus conteúdos e de outros criadores de conteúdo aqui da Manosfera. Sabe por quê? Porque o problema é a cultura. Eu sempre vou repetir isso. Não culpe o jogador, culpe o jogo. As pessoas não aceitam esse tipo de conteúdo nosso. E por isso, elas são derretidas mentais o suficiente pra ficar atribuindo a responsabilidade de uma propaganda que aparece em vídeos de criadores de conteúdo à empresa que fez a propaganda. Elas literalmente não conseguem entender que uma propaganda é só uma propaganda. Por exemplo, se aparece uma propaganda da Coca-Cola num vídeo meu lá do outro canal, onde eu falo coisas extremamente sensíveis, as pessoas vão automaticamente atribuir à Coca-Cola a personalidade fictícia do produto ou da empresa ao meu conteúdo. E isso diminui as vendas da empresa. Então, o próprio YouTube e várias outras plataformas de vídeos e streaming não têm o que fazer se não cercear as propagandas nesses vídeos. Então, nem é culpa da empresa, nenhuma das empresas, muito menos a do YouTube ou da empresa que tá anunciando. A culpa é do derretido mental que atribui realmente o valor do meu conteúdo ao da empresa. Então, eu nunca vou culpar o Brasil no 777, nunca vou culpar esses golpistas aí, sabe por quê? Porque sempre tem mercado, cara. Sempre vai ter mercado pra esses caras. E pra quem é mais liberal, como eu acredito que todos vocês sejam liberais econômicos, nós temos que admitir que todo mundo tem que ter a liberdade empresarial, né, a liberdade econômica de fazer o que bem entender. É claro, seguindo leis de boa-fé mínimas ali e leis morais básicas intrínsecas ao homem. E eu nem diria que esses caras tão agindo de má-fé, sabe por quê? Porque tá na cara, pô. Basta você ter mais de 10 anos que você sabe que dinheiro não dá em árvore. E aquilo, no máximo, vai ser um esquema de pirâmide onde alguém vai se ferrar. No esquema de pirâmide, sempre alguém se ferra e é por isso que a gente tá fazendo reformas da previdência ao redor do mundo. Então, lembre-se, senhores, nunca culpem o jogador, culpem a cultura, persigam a cultura, que é o famoso jogo, né? É a mente das pessoas que sustenta essa babaquice toda. E é por isso que eu nunca vou culpar, por exemplo, os jujubinhas, como adoram perseguir aqui na machosfera, né? O povo da Terra Prometida, sabe? Ou vou culpar aí grandes empresários como Jorge Soros, que adoram financiar a degeneração no mundo. Outros gostam de culpar Rockefeller também, Horseschild e outros grandes nomes aí e tal. Meu irmão, eles só estão fazendo o que todo liberal deveria fazer, correr atrás do lucro. O que dá lucro é a população que escolhe, é a massa compradora que escolhe. Então, você não vai poder culpar esses caras, porque se não forem eles, vai ser outra pessoa, não existe vácuo de poder. Enquanto houver demanda de mercado, vai haver alguém ofertando. Isso é a economia básica que deveria ser dada na escola logo no terceiro ano, não do médio, do fundamental. É claro, é claro que essa galera quer, ao máximo, deixar o povo esparelado mental para que eles continuem comprando seus produtos como se fossem literais entregas divinas, né? Eles têm responsabilidade, sim, pela degeneração, mas não adianta atacar esses caras, sabe por quê? Porque eles já são mega-ultrapoderosos, ou seja, está além do nosso poder, dentro da filosofia estoica, que é a minha religião e deveria ser de todo homem que segue o seu próprio caminho. Mas a nós só resta atacar a cultura, e é perfeitamente possível fazer isso, e é exatamente isso que eu faço no meu canal. Eu ataco a cultura, ou seja, o jogo, e não os jogadores. Então, essa é a única maneira efetiva de alertar os homens. Agora, voltando a essa cultura de prazeres rápidos, né, e de ganhos rápidos. Esse é um dos sintomas de colapso social, como eu expliquei na Era dos Escravos, lá no meu vídeo dos ciclos humanitários, né? A Era dos Escravos é bem caracterizada por caçadores de ilusões. E é bem aquela frase do Thomas Sowell, né? Quando as pessoas querem o impossível, somente os mentirosos podem satisfazê-las. Essa frase é genial. Então, existe uma demanda de vendedores de ilusão, e o mercado simplesmente não admite demandas não atendidas. Sempre vai haver um ofertador para elas. De tal forma que vários aplicativos e várias empresas estão tendo que atender a essa demanda, como, por exemplo, o TikTok e o Kawai, né? Eles estavam literalmente dando dinheiro para quem compartilhasse o link do seu aplicativo. E teve amigos meus que fizeram, assim, 200, 250 reais nessa brincadeira, entendeu? E é uma coisa, assim, inimaginável. Há uma década atrás ou mais, teve aquela coisa também do IQ Option, né? Que muita gente perdeu riquezas de família naquela porcaria, porque é viciante também, né? É um jogo de azar. Então, está todo mundo querendo ficar rico com marketing digital, está todo mundo querendo trabalhar dentro de casa e tal. E o mercado, ele está se moldando para isso, está dando oportunidades para as pessoas terem algum tipo de satisfação nessa busca por ilusão. Claro, tem muita gente sendo ceifada aí, muita gente vai se acabar. Mas você, como homem que segue o seu próprio caminho, sendo um egoísta, racional e consciente, o que você pode tirar disso? E isso aí depende exclusivamente de você. Existem caras mais amorais que vão seguir o fluxo da sociedade apenas sendo reativos e se comportando da maneira que a sociedade exige. Infelizmente, o que o meu amigo Castor do Pântano, que tem um conteúdo muito influenciado pelo meu, diz, é que hoje em dia ninguém faz sucesso com moralidade. Ninguém tem sucesso financeiro se tiver fortes princípios. Salvo raríssimas exceções, porque essa ação tem para tudo, né? Mas ele está correto. Se você não conhece o canal Castor do Pântano, ele vai estar aqui na descrição e no comentário fixado, logo o primeiro link. E é daí que a gente entende os caras que ficam milionários vendendo curso, ensinando a vender curso, né? Daí que a gente entende nomes como Gabriel Brea, Tiago Flint e tudo mais. E também nós entendemos o estoicismo, que muito influenciou o conhecimento cristão, né? Que sempre dizia que é mais fácil um camelo passar pela cabeça de uma agulha do que um rico entrar no céu. Não porque a riqueza é profana a priori, mas porque a busca pela riqueza corrompe. E o uso dessa riqueza corrompe ainda mais, como vemos a torto e a direito aí, exemplos do Gabriel Monteiro e de outros poderosos aqui no Brasil e no mundo, que ao gozarem do seu poder e da sua riqueza, acabam caindo na maior degeneração, né? Indo aí para pedopio, inclusive. Então, senhores, esse é o assunto do vídeo, tá? É uma mera análise, é um mero diagnóstico. Não tem prognóstico aqui. Vocês precisam desenvolver a independência de vocês para saberem como levar esse conteúdo como lição e aprendizado individual. Então, a vocês que acompanharam até aqui, um forte abraço. Vejo vocês no próximo vídeo. Aqui é o Coruja do Carvalho e até mais. Ah, e lembrem-se, sabedoria e consciência sempre.